O que acontece após a morte? Veja 30 teorias de sobre o que acontece com a gente após a morte. Sei que você já se perguntou, para onde será que vamos? O que será que vamos fazer? Então, vejamos 30 teorias sobre o que acontece após a morte. Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado. Ok? Obrigado e vamos nessa! Para muitas pessoas, o pavor da morte está ligado ao medo do desconhecido. O que ocorre quando morremos? Vamos para o céu? Reencarnamos em um animal? Ou somos reprogramados numa simulação? Há quem viva em negação e pense que tudo não passa de um sonho. Já os mais egocêntricos acreditam que o universo começa com o seu nascimento e termina com a sua morte. Da crença cristã, passando por outras religiões, culturas e linhas de pensamento, saibam o que acontece após a morte em 30 teorias famosas. A teoria da simulação. Parece que tudo na vida está programado? E se a morte também fosse? A teoria da simulação acredita que nossas vidas são apenas dados quantitativos numa simulação ou jogo de videogame de um ser superior. Teoria do Rastafarianismo Rastafariz acreditam que a vida é eterna. Somente aqueles que evitam a justiça realmente morrem. Por causa disso, os funerais são realmente celebrados em sua cultura. Teoria da vida sem fim A teoria da vida sem fim é definitivamente uma das mais originais da lista. Isso afirma que, quando você morre, renasce imediatamente ao ponto de partida da vida que acabou de passar. Sem qualquer lembrança da vida passada. Teoria cósmica A teoria cósmica afirma que, nossa consciência pertence ao universo, não aos nossos corpos individuais. Quando você morre, a sua consciência retorna ao cosmos. Teoria do Budismo Os budistas acreditam na reencarnação após a morte. Existem diferentes reinos nos quais você pode renascer após a morte. Seja como Deus, semideus, humano, animal ou fantasma. Teoria do universo paralelo A teoria do universo paralelo foi explicada em inúmeros filmes de ficção científica e histórias em quadrinhos. Mas poderia ser real? Essa teoria afirma que, quando morremos, estaremos vivendo no mesmo universo de antes. Apenas em uma porção diferente do espaço e do tempo. A teoria do sonho E se tudo fosse apenas um sonho? A teoria do sonho afirma que, quando morremos, simplesmente acordamos de um sonho muito confuso, vivido e longo. Belisque-se! A teoria dos Astecas A visão dos antigos Astecas sobre a vida após a morte era dividida em três caminhos. O sol, Mictlã ou Tlalocã. A maneira como você falece determina sua vida após a morte. Soldados e mulheres que morrem no parto tornaram-se beija-flores que seguiam o sol. Pessoas que morreram por uma causa menos gloriosa supostamente vão para Mictlã. E quem morreu por afogamento foi para Tlalocã. A teoria de Platão Platão acreditava que o mundo físico realmente limitava nosso conhecimento e que, quando uma pessoa morre, ela passava para uma nova vida que é mais gratificante. Sua teoria é que a morte dá às almas uma chance de encontrar sua verdadeira existência. Teoria do nada E se quando morrermos, tudo ficar preto e uma pessoa se for para sempre, não é exatamente um pensamento reconfortante para quem tem algum tipo de crença. A maioria dos ateus, no entanto, parece estar em paz com essa perspectiva. Teoria de Mórmon A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que os mórmons bons e justos se tornam deuses quando morrem. Paralelamente, os não-crentes são condenados na vida após a morte. A teoria dos faraós egípcios Os faraós egípcios acreditavam que a morte não era permanente, por isso, a mumificação era essencial para preservar o corpo para a sua segunda vida. A teoria da incerteza Tudo o que realmente sabemos sobre a morte é o que acontece ao corpo físico. A teoria da incerteza aborda essa realidade fria enquanto deixa o resto para debate. A teoria do paranormal Essa teoria geralmente é a premissa de muitos filmes de terror. Aqueles que acreditam nos fenômenos paranormais afirmam que, após a morte, nossas almas permanecem entre os vivos na Terra. Muitas vezes também se acredita que a comunicação com essas almas é possível por vários meios. A teoria do hinduísmo O hinduísmo também acredita na reencarnação. O status ou forma de uma pessoa na próxima vida é determinado por suas ações durante a vida atual. A teoria do egocentrismo Você acha que é o centro do universo? Nesse caso, a teoria egocêntrica da morte pode ser a certa para você. Essa teoria afirma que o universo começa com o seu nascimento e termina com a sua morte. A teoria da série Stranger Things Se você já viu a série Stranger Things na Netflix, então sabe o que é Opsidal. O programa afirma que existe uma dimensão alternativa em nosso universo, em que uma pessoa pode ficar presa não estando viva nem morta. A teoria da cabeça congelada Algumas pessoas acreditam que, congelando-se após a morte, serão preservada para o futuro. Esses indivíduos ainda podem estar vivos apenas muito, muito frios. A teoria do solipsismo Existe alguma coisa fora da sua mente? A teoria do solipsismo é válida tanto na vida quanto na morte. A única coisa que podemos dizer que é definitivamente real é o que o indivíduo vê e experiência. Portanto, quando o indivíduo morre, talvez todo o resto também morra. A teoria da excreção Esta é uma das teorias mais antigas e talvez estranhas da lista. A teoria da excreção afirma que o universo é um cérebro gigante em um corpo humano e os indivíduos são apenas células. Quando uma célula morre em um corpo humano, ela é excretada. Então, talvez seja o que acontece com as pessoas no final. Somos células de um corpo gigante que vai nos excretar. A teoria do cristianismo Os cristãos acreditam no céu e no inferno. Se uma pessoa é boa e justa, ela vai direto para o paraíso. Se eles levarem uma vida de pecado e erros, já sabem onde vão parar. A teoria niilista O niilismo considera que todos os valores são sem sentido e sem base. Dito isso, uma forma muito niilista de abordar a morte e a vida após a morte é que não há nada depois, porque até a vida não tinha nada. A teoria do Beatlejuice O filme de sucesso Beatlejuice Os Fantasmas Se Divertem de Tim Burton gira em torno de um casal recém falecido que está assombrando sua antiga casa e os novos moradores. A única maneira de escaparem dessa dimensão intermédia é serem liberados por um exorcista. Gostaria que a vida após a morte fosse como essa comédia de 1988? A teoria do pessimismo Talvez esta conversa seja irrelevante porque já estamos mortos. Essa é uma maneira de pensar da teoria do pessimismo. A teoria dos vários mundos A teoria dos vários mundos afirma que quando morremos, morremos apenas neste universo atual e que transitamos para o universo seguinte. A teoria da ilusão A teoria da ilusão afirma que o mundo é criado mais nas nossas mentes do que num sentido literal, o que significa que tudo é uma ilusão. Seguindo essa lógica, a morte é um conceito construído pelo homem e a morte não ocorre de fato. A teoria da série The Good Place Outra teoria da TV da vida após morte, a série de sucesso The Good Place segue os personagens que acabam por ganhar entrada no céu. Também conhecido como The Good Place, o bom lugar, cheio de iogurte gelado, casas customizadas e a sua verdadeira alma gêmea. Muitos espectadores esperam que esse cenário fictício seja verdadeiro. A teoria dos níveis E se ser humano for apenas o primeiro nível da existência? A teoria dos níveis afirma que quando morremos, largamos a nossa forma inicial e passamos para o próximo nível de existência. A teoria da árvore da vida Já ouviu falar da árvore da vida? Algumas pessoas decidem interpretar essa teoria de forma literal, enterrando os seus restos mortais junto com as sementes de uma árvore. Dessa forma, os seus corpos são envolvidos a terra e talvez se transformem em árvores na sua próxima existência. É isso aí pessoal, aqui apresentamos 30 teorias para a vida após a morte, ou para o que acontece após a morte. Sabemos que algumas pessoas acreditam em uma dessas teorias, outros acreditam em várias dessas teorias e outros não acreditam em nenhuma delas. Afinal, crença é crença e você tem a sua e eu tenho a minha e cada um que convive do jeito que bem entender e espera um pós-morte na teoria que mais desejar, que mais lhe convier. Afinal, religião e teoria de pós-mortes, isso é de livre arbítrio para cada pessoa. Então, o que eu tenho a dizer é que agradeço a você por ter assistido a esse vídeo e peço que, se achou interessante, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber notificações quando postarmos o próximo vídeo. Ok? Meu muito obrigado, tchau e até o próximo. Só educação, o canal do conhecimento.